Fala pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aqui o nosso detonado de guacamille e a gente parou ali no salvador, então vamos lá. Gente, não sei como é que eu escrevo isso aí não. Olha lá. Ah, que surra, velho. Ponto, na boa. Nossa, caraca, velho. Que surra, mano. Não sei, galera. Como é que eu escrevo isso aí? Olha lá, não vai dar pra... Olha lá, já era, pegou. Tá complicado, hein? Que tal, passar esse cara aqui, tá? Vamos lá. Hum, que ferro. Ah, já era aí. Que carinha, velho. Que carinha, velho. Que carinha, velho. Que carinha, velho. Aí, beleza. Vamos conseguir. Esses dólares. Beleco. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá até alignment. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, bicho Cara, você tem que seguir uma sequência nela Aqui, quem disse que você acerta essa sequência Aí, ó Vai dar trabalho Então, como é que você estiva disso? Tá vendo? É isso Tá enchendo, nossa Ai, quero mais Agora vai no meio, beleza Agora vai para os dois para cá Olha Aí, beleza Agora errou, né? Porque agora o sangue não vai encher e eu quero ver como é que eu vou derrotar ele Ai Eu me tornei mais poderoso do que você pode imaginar Você também melhorou Minha arma final Nossa, velho do céu Ok Aham Tá Ok 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 Ah Ah, beleza Menos mal E aí 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 Não, pera um... Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. 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 Ele fica trocando de mundo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é isso? Oh, meu Deus! Carrega, carrega isso, vem cá Aí moleque Caracoles Ah, cara dele aí Vai começar a chorar? Ah, ele cuspiu A curra com mole O cara apanhou tanto que cuspiu Caraca, velho Aí, para Pronto Morreu ou desmaiou, gente? Então não sei Cara, bicho, que mão de obra, velho Boa noite Se inscreva no canal. Vai lá Ah, ele trouxe o Salvador de volta, cara Ah, ele trouxe o Salvador de volta Hum, será gente? Hum, legal, tá lembrando da hora que o menininho lá falou pra ele, menininho cabeçudo, vai Juan, vai, 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 pula, 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 entra, entra lá. Aí! Cara, e aí, será que... Bem, ficou lá, mano. E aí, Juan, e agora? Não, não quero soltar a cena, não, quero ver. É, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, né? É as linhas do tempo que provavelmente deve estar mostrando, né? Eu só não entendi por que que ele ficou preso. Oi! Se ele poderia viajar entre as linhas do tempo? Será que é os filhos deles? Ah, olha isso, cara! Molecada cresceu, ficou todo mundo grande. Quantos anos que ele demorou pra chegar até aí? Cara, muito legal, cara. Muito bacana o jogo, meu. Bom, rapaziada, vou deixar rolando os créditos finais aí, obrigado aí. Ó, Augusto. Show de bola, hein? Primeiro nome aí, ó. Qualquer coisa aí, deixa aquele like, aquele favorito, se inscreve no canal aí. Valeu, galera. Obrigado, meu. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.